No Brasil, nós temos atualmente 38% dos domicílios brasileiros conectados. Isso incluindo os domicílios que se conectam por modem de 3G, que tem uma velocidade no máximo de 1 mega, uma estabilidade péssima e coberturas também questionáveis. Mas, se nós formos comparar as regiões ou área rural e área urbana, ou classes sociais, esses 38% caem drasticamente. As empresas, o que elas fazem? Elas privilegiam com infraestrutura os locais onde tem consumidores com mais renda. Então, não há interesse dessas empresas de telecomunicação de operar em comunidades mais carentes, de operar em regiões mais distantes, porque isso requer um investimento de infraestrutura maior e um serviço prestado num preço menor. Eu acho que tem uma causa principal, é não ter havido até agora vontade política de ter investimento público. Nós não vamos conseguir resolver esse problema no mercado, nós não vamos conseguir resolver esse problema com as prestadoras. Só com essa discinação de uma banda larga popular, que chegue nessas comunidades, que vá para os pontos mais distantes desse país, é que a gente vai poder falar em algum plano de inclusão digital que tenha algum merecimento e alguma amplitude. Acesso é direito do cidadão. Acesso é direito do cidadão.